Bom, antes de colocar os olhos e finalizar o rosto, eu vou fazer aqui a orelha. No meu caso, ela está na cabeça de vinil, então ela tem o formato, mas ela não tem modelado aqui os detalhes, ela é lisa. Então eu vou pintar para trazer profundidade, eu vou fazer tudo na pintura. Eu começo aqui, pegando uma cor, essa mesma base que a gente usou para fazer a pele, a parte mais escura para sombrear, então é um pouco de cor cerâmica, um marrom claro e um pouquinho de camurça também. Eu começo fazendo um sombreado aqui na parte de dentro. E aí eu vou reforçando ele, intensificando ele, camada por camada. Eu vou até escurecer um pouquinho mais, para ele ficar mais forte. Então, depois que eu faço o sombreado aqui, ó, ele fica como se fosse um feijãozinho aqui dentro da minha orelha mesmo. Eu venho aqui com o mais escuro, o marrom mais escuro. E aí eu tenho que estar com o pincel bem fininho, para facilitar. Eu faço duas marquinhas. Uma vem aqui, no meio, aqui onde é o furinho da orelha, lá que vai para o tímpano, lá dentro. São dois pontinhos mais escuros, ó, eu vou até marcar aqui, mais escurem, para você ver. Aqui. E aqui. É como se fosse a pontinha desse feijão, eu dou dois pontinhos, duas marquinhas, duas manchinhas mais escuras. Bom, agora, com um pincel bem fininho, e aqui com um marronzinho claro, eu vou começar, eu pego um marrom aqui de lube, hein, que eu vou começar a contornar e definir aqui os detalhes da minha orelha. Aqui eu faço uma curvinha, como se fosse um ponto de interrogação. Ele não vai até o fim, ele para aqui, um pouquinho abaixo da metade. E aí, aqui de dentro, também sai outra curvinha. Se você ver que está muito claro, você pode dar uma escurecidinha, porque é importante você começar a ver esse contorno. Tem que ser possível de você enxergar ele aqui, ó. Esse mesmo tom, eu entro aqui, faço mais um detalhezinho aqui, aonde entra para o tímpano, né. E aí, aqui de dentro, também sai outra curvinha. Aí, depois eu venho aqui com uma cor mais escura, né, um preto. Se você quiser fazer de caneta, ou tiver um... Ou você tiver um pincel ainda mais fininho, é melhor. Eu tenho aqui um mais fininho, então eu vou usar. Você vai contornar, dando mais definição aqui. Agora com um tom mais escuro. Aí, se você quiser, você também pode definir aqui, ó, o lóbulo da orelha. Não fica grudadinho. Faz um sombreado aqui. Agora que a orelha está finalizada, a gente vai finalizar aqui os olhos dele. Eu pego de volta aqui os meus olhinhos. E é, agora é só mesmo fixar eles, né, colocar eles aqui por trás. E prender eles novamente aqui no olho. Você pode usar uma massa epóxi, biscuit. Eu vou fazer um teste aqui com plastilina, né, massa escolar mesmo. Eu estou aqui com um pacote de massa escolar. E aí eu vou fazer um teste. Porque ele já vem colorido, então... Eu quero ver como que ele fica, em vez de usar a massa epóxi. Que aí qualquer coisinha tem que pintar, né, aqui por dentro. Então eu vou fazer um teste aqui. Mas você aí pode usar qualquer uma dessas que eu falei. Tanto biscuit, como epóxi. Se você quiser também testar a plastilina, pode ser uma alternativa interessante aí. Vou misturar umas cores pra que fique com cor de mucosa, né, os olhos, essa parte de dentro dos olhos. Então eu peguei aqui um bege e um marronzinho. Aí o que eu faço é pegar o meu olhinho. Pego uma bolinha aqui da massa. Meio que dou uma afundadinha. Eu enfio meu olho na massa aqui. Deixo ela abraçar bem ele. Aí eu coloco. É importante ter bastante massa porque eu quero... É ela que vai... Vai ajudar a aderir, né, o olho. Aqui a parte interna, a parede interna. E aí eu posiciono o olho. Eu quero que meu olho... Olhe um pouquinho assim... Pra cima. Eu só vou ter certeza que tá bom quando eu colocar o outro. Então eu vou colocar os dois pra eles ficarem certos. Olhando pro mesmo lugar. Então colocando os dois, eu consigo ver se eles estão olhando pro lugar certo. Tudo direitinho. E depois que eu coloco, então, eu dou um acabamento aqui. Vou colocar um pouquinho de massa aqui, né. Como eu quis pegar justamente a massa escolar pra poder dar esse arremate aqui. Mas você pode muito bem fazer com o biscuit também. Eu boto ela assim nos cantinhos pra não deixar um buraco. Foi legal. Foi legal. Foi legal. Eu acho que ele vai ficar com o lado. Obrigado.